Você sabia que John Jones já foi preso, além de ser pego mais de duas vezes no doping? John Jones é um lutador de artes marciais mistas, MMA, nascido em Rochester, Nova York, em 19 de julho de 1987. Ele é amplamente considerado um dos melhores lutadores de MMA de todos os tempos, com um registro profissional de 26 vitórias, uma derrota e um sem resultado. John Jones começou a lutar MMA em 2008, e rapidamente chamou a atenção do mundo do MMA com suas habilidades atléticas e técnicas impressionantes. Ele fez sua estreia no Ultimate Fighting Championship, UFC, em 2008, e rapidamente subiu nas fileiras da organização, conquistando o título dos meio pesados em 2011. John Jones defendeu com sucesso o cinturão dos meio pesados por um recorde de oito vezes. Infelizmente, John Jones tem uma história de polêmicas dentro e fora do octógono. Aqui estão algumas das principais. Doping. Jones testou positivo para substâncias proibidas em três ocasiões diferentes. Sendo a primeira em 2015 por cocaína e as outras duas em 2016 por um inibidor aromatase e um esteroide anabolizante. Ele foi suspenso pela Comissão Atlética do Estado de Nevada e pelo UFC em todas as três ocasiões. Acidente de carro. Em 2015, Jones foi preso após um acidente de carro em Albuquerque, Novo México, que deixou uma mulher grávida com um braço quebrado. Ele fugiu da cena do acidente, mas foi encontrado pela polícia horas depois. Ele se declarou culpado de acusação de fuga do local do acidente e foi sentenciado à liberdade condicional. Problemas com a lei. Jones também teve outros problemas com a lei, incluindo uma prisão em 2012 por dirigir embriagado e uma prisão em 2020 por dirigir sob influência. Além disso, em 2019 ele foi acusado de agressão após supostamente bater em um homem em um bar. Questões contratuais. Em 2020, Jones entrou em uma disputa com o UFC sobre seu contrato e salário. Ele disse que não estava sendo pago o suficiente para suas lutas e ameaçou deixar a organização. No entanto, a disputa ainda não foi resolvida. Problemas pessoais. Jones também teve problemas pessoais, incluindo internações em clínicas de reabilitação e brigas com membros da família. Deixe seu like. Até a próxima.